Uma cidade apavorada. Goianira, na região metropolitana da capital, viveu momentos de medo e desespero, com a notícia de que um homem perigoso estava rondando pela cidade. Os moradores ficaram assustados ao saber que o andarilho Antônio Luiz Amorim Barbosa, que estava sendo chamado de Novo Lázaro, estaria por aqui. O povo estava muito nervoso e estava muito ansioso com medo dele. Na verdade, todo mundo aqui, nós estamos assustados, porque nós temos filhos, temos mulheres, e aqui em Goianira as pessoas gostam muito de ficar andando à noite, então aqui era um perigo constante. Pânico, né? Todo mundo com muito medo. Com muita medo. Antônio Luiz Amorim também passou por Brasabrantes, causando medo em quem mora na cidade. Muito medo, muito, muito medo, porque ele disse que ele é pior do que eu ser aquele, né? Falei, meu Jesus. Fica preocupado, né? Perigoso demais. Tem criança dentro de casa, vai para a escola, aí a gente fica com medo mesmo. Todo mundo, assim, apreensivo, ficou todo mundo... Ficou a cidade pequena, apacato, e quando aparecem as coisas dessas, todo mundo fica com medo, né? Apavorado. Em Nova Veneza, alguns moradores ficaram sabendo da notícia de que o andarilho também esteve pela cidade. Pô, ficaram com um pouco medo, né? Que é gente perigosa, né? Não sabe lá de onde vem, né? Ficou muito perigoso aí. Eu vi o comentário de que estava andando por aqui. Eu não via não, mas estava andando. Diz que estava andando. Antônio Luiz Amorim é um criminoso perigoso e cruel, que estava sendo procurado pela polícia. O homem de 35 anos é suspeito de vários crimes bárbaros. Entre eles, seis assassinatos e um latrocínio. Segundo registros da polícia, Antônio Luiz, que também era conhecido como Marcos, porque era assim que se apresentava, teria começado os crimes bárbaros em 2015, quando ele matou um desafeto em Lusiânia. Pouco tempo depois, ele mata um outro homem em Anápolis. Mas os crimes não pararam por aí. Antônio Luiz vivia na estrada de cidade em cidade, mas para cometer crimes. Por isso, era conhecido como andarilho. O criminoso, cruel, bárbaro e sem piedade, buscava suas vítimas de forma aleatória. Em Pirinópolis, durante um assalto, ele teria matado uma vítima e ferido um colega, que conseguiu sobreviver. Mesmo assim, os crimes não cessaram. Antônio Luiz, então, foi preso. E dentro da penitenciária de Aparecida de Goiânia, ele teria também matado um outro homem. Momento, então, em que o criminoso é transferido para o presídio de Lusiânia. Lá, Antônio Luiz teria participado de um motim, que acabou deixando vários detentos feridos. O homem ganhou a liberdade no meio do ano passado. E um mês depois, teria cometido um outro crime, matando três homens que moravam com ele em uma casa de acolhida, em Senador Canedo. Esse crime, inclusive, cometido com crueldade e barbaridade. As três vítimas foram assassinadas enquanto dormiam. Nos últimos dias, a foto do criminoso circulou nas redes sociais, levando medo e tensão aos moradores de todo o Estado. Antônio Luiz se passava por Andarilho e circulava por cidades da região metropolitana da capital. A polícia montou uma força-tarefa para prender o homem considerado extremamente perigoso. Há poucas semanas, Antônio Luiz foi abordado em Umas, mas foi liberado depois que apresentou documentos falsos. Somente nesse final de semana, o Andarilho foi preso no Jardim Gá, em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. Foi através de uma denúncia anônima que a polícia chegou até o criminoso. Havia um mandado de prisão em aberto contra ele desde o último dia 18. Durante o patrulhamento, a equipe de Rotam deparou com o indivíduo com as mesmas características. Foi realizada a abordagem, seguido de uma busca minuciosa. E durante a abordagem, ele nos passou o nome falso. Porém, durante a entrevista policial, ficou constatado, ele relatou para a gente o verdadeiro nome, que foi confirmado nos nossos sistemas policiais, que ele realmente era o foragido da justiça. Segundo a polícia, o criminoso deixou um rastro de violência e destruição por pelo menos quatro municípios de Goiás, como Anápolis, Aparecida de Goiânia, Pirinópolis e Senador Canedo. O assassino se apresentava como Marcos, e onde chegava, dizia que era pedreiro ou guardador de carros. Alguns crimes ele cometeu justamente contra pessoas que lhe ofereciam ajuda. As segundas informações que nós recebemos, que a gente pôde constatar, é que ele era andarilho. Eu estava como andarilho. Porém, como você bem mencionou aí na conversa, ele estava ficando em uma casa de apoio. Porém, as pessoas ajudando, tentando ajudar ele a melhorar de vida, ele fez o que fez, né? Cometeu um atrocínio dentro da casa. O andarilho vinha sendo chamado de novo Lázaro pela forma que agia. Uma referência a Lázaro Barbosa, criminoso que aterrorizou o país em 2021. Lázaro Barbosa, criminoso que aterrorizou o país em 2021.